Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a dica é ó, maravilhosa! É como perfumar a casa com aspirador de pó. Vou explicar. Você vai pegar o seu aspirador de pó e vai pegar dois pedaços de algodão e vai encharcar com o perfume. Em vez de algum perfume que você não usa mais, que você não quer mais usar, você pode colocar no algodão. Ou, quem sabe, um desinfetante bem cheiroso, um aroma bem gostoso. Você molha bastante o algodão e coloca no saquinho do aspirador de pó. O meu é assim, tem vários tipos. Então seja qual for o saquinho, você coloca o algodão bem molhado dentro do saquinho. Coloca no seu aspirador de pó, tá? O meu é desse jeito, tá gente? E aí você vai aspirar a sua casa. Quando você começa a aspirar a sua casa, aquele algodão molhado com perfume começa a exalar, exalar o cheiro maravilhoso e a sua casa fica totalmente perfumada. Tudo de bom, não é mesmo? Espero que você tenha gostado dessa dica, que você curta, que você compartilhe e inscreva-se no canal. Tchau!